Não é uma atualização mais tão recente, mas é uma atualização que veio pra fuder com a vida da gente. Sim. Que é a atualização do vizinho. Puta que pariu. Porque era um vizinho, depois dois vizinhos, agora tem a porra do vizinho azul. Meu irmão, se você não responde na hora que você recebeu o vizinho azul, você é um babaca. A pessoa te ignora, né, cara? E sabe que tem aquela coisa também que acontece? Apertou e esbarrou numa tecla. O que acontece quando esbarrou uma? Parece digitando pra outra. Caralho... Caralho, eu não tô digitando. Caralho, porra! Tem que resolver, o que que eu vou digitar? E tu fica, caralho, 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 passa três minutos e você vai falar, beleza. E tipo... É tipo um minuto por letra. B... L... Z... Outra pessoa é só um mongoloide, que você fica procurando, tá digitando, né? Aí você pensa, não, dá pra desabilitar isso, né? Mas você desabilita, você vira o babaca que desabilita as notificações. Não tem o que fazer, você se fudeu muito. Não tem, não tem. E aí você se fudeu tanto que esse vizinho azul pode ter certeza que daqui a pouco as regras, as guerras, as grandes guerras mundiais, vão ser baseadas nisso. Imagina lá o Vladimir Puntes. Ah, mandei mensagem pro Obama, ele não me respondeu, vou entrar em guerra. Se o John Lennon tivesse vivo hoje, a questão do vizinho azul ia estar numa música. Imagine there's no vizinho azul... Pra evitar guerra... Porque vizinho azul é tradução em inglês também, né? Vizinho azul em inglês é vizinho azul. Entendi. Isso é um grande problema em nossas vidas e por isso nós escrevemos mais uma canção que fala sobre algo que todos aqui, eu digo todos, já passamos alguma vez nas nossas vidas e todos já foram trouxas nesse aspecto, inclusive nós. Sim. E essa música é pra você. Há muito tempo tenho algo pra te falar Criei coragem e peguei o meu celular Abri os meus contatos, vi que você estava online Mas que belo avatar, minha linda Caroline Escrevi a mais bela das mensagens pensando em você Que nem o mais sábio dos poetas poderia escrever Mandei uma mensagem esperando o seu sim Mas a mensagem não foi porque operador é team Ficou mais de dez minutos no reloginho Veio o primeiro V e depois o segundo Você não respondeu e caiu o meu mundo O V ficou azul E eu tomendo Mais ignorado que salada no Natal Mais ignorado que amarelo no sinal Mais ignorado que aviso de licença do INRA Mais ignorado que panfleto de mercado Mais ignorado que figado acebolado Mais ignorado que programa da TV Senado Mais ignorado que a mulher do avaste E faixa de pedestre no centro da cidade E avaliação de chamada do Skype Mais ignorado que casaco no verão E termo de compromisso manual de instrução E pedido do Internet Explorer Pra ser seu navegador padrão Só que ninguém fala a verdade que ninguém usa O Internet Explorer Porque a gente só usa isso Porque o Windows força a gente a usar Pra baixar a porra do Google Chrome Ou Firefox Só que chegou uma mensagem aqui no meu iPhone Que eu comprei com a moambeira Minha querida Dona Ivone Caroline disse não Caroline me botou na friendzone Mais ignorado que a voz do Luciano Mais ignorado que pesquisa no bing de cera branco Que botão do X-Videos dizendo Sou menor de 18 anos Mais ignorado que novela mexicana Que placa de proibido pisar na grama Que testemunha de Jeová Chegando cedo na casa do fim de semana Mais ignorado que dinheiro na minha conta Que a primeira fatia do pão de forma Mais ignorado, sou muito ignorado Eu sou mesmo ignorado, sou tão ignorado Olha, parece que eu não sou tão ignorado assim Recebi uma mensagem aqui agora Recebi uma mensagem? Sim! O que será essa mensagem? O que será? É o negão da piroca... Como é que seria? O Faustão... Uma das maiores pirocas do Brasil! Olha aí, isso aí deu trabalho, viu? Porra, brincadeira! Você brincar de troca-troca com o primo Com uma porra dessa aí, bicho Brincadeira!